Opa, opa, é hora de trabalhar. Olá pessoal, aqui é o Gugu e recentemente a gente publicou um vídeo usando a trilhadeira para a gente trilhar soja. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Como vocês podem ver, estamos aqui com algumas espigas de milho, algumas não, né? Várias espigas de milho, a carretinha está cheia e vai ser isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Então, quer acompanhar como a gente vai fazer isso? Assista o vídeo até o final. Vamos lá! Mas até a trilha milha as coisas já estão se modernizando. Opa, e tá aí ó, uma bacia de plástico. Ah pessoal, não esqueçam de dar aquela curtida e desse Gugu Gugaiteiro para receber os outros vídeos das nossas redes sociais. Mas voltando ao vídeo então, essa parte da frente é chamada de embocador. E como vocês podem ver, tem essa tábua ali na frente. Isso se colocava para os grãos não voarem para fora, né? E para trilhar só já se retirava essa parte. Como vocês podem ver, tem uma polia e uma correia que não funciona. Essa aí é do elevador. A trilhadeira por muitos anos não foi mais usada, então a corrente enterrujou e as correias ressecaram. E os grãos não estão saindo limpos, justamente porque o elevador não funciona. E ele tem a função de passar a sujeira mais uma vez pelas peneiras. Mas dá só uma olhada na poeira que tem. Olha, com todas essas correias o perigo era bem eminente. Um grande perigo era essa parte onde puxava o vento. Meu pai contou que certa vez puxou a camisa dele. Só não foi junto porque a camisa rasgou. Primeiro eram os motores da gasolina, que apagavam a cada feixe mais forte. Um estresse total quando tinha umidade. E precisava levar pelo menos 20 litros de gasolina para uma tarde. O motor a diesel foi uma revolução de tecnologia na época. A correia podia escapar, mas o motor não apagava mais. E era muito mais econômico. Hoje até a vovó, que tem quase 80 anos, ajudou. Claro, ela fez isso quase toda a vida inteira, né? E olha a mana Caroline aí. Também o primo Nicholas. Nunca tinha visto a trilhadeira funcionar. A palha de milho era toda guardada no galpão e usado como uma espécie de feno para os animais. E ali nos fundos está a patente. Quem acompanha nossos vídeos já deve ter visto mais vezes. E aqui no final, o pai deu uma acelerada e a correia escapou. Então, não esqueça de seguir a página que tem milhares de outros vídeos do Bugu Gaiteiro. É isso. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!